Homem-Formiga e a Vespa já está em cartaz nos cinemas e é claro que a gente vai dar o nosso pitaco sobre o filme mais uma vez. E vocês não precisam se preocupar que como sempre os nossos reviews não tem spoiler, então você pode assistir o vídeo até o fim. Bom, eu preciso começar falando, cara, que eu demorei um pouco pra entrar no clima do Homem-Formiga. Porque depois de Guerra Infinita a gente estava esperando aquele peso, aquelas consequências todas. E Homem-Formiga é um filme que não tenta ser mais do que ele é, ele não tenta reinventar mais do que foi o primeiro filme. Ele continua naquela pegada, ele apresenta novos elementos que acrescentam muito pra trama, mas é basicamente aquela mesma essência. E isso é ótimo, porque eles não tentaram ser mais grandiosos do que o personagem realmente é, eles não tentaram dar um passo maior do que a formiguinha conseguiria dar, né. Então eu achei legal, eu demorei um pouco pra entrar no clima, mas a partir do momento que eu falei, Não, eu não tô vendo Vingadores, eu tô vendo Homem-Formiga. Aí eu comecei a aproveitar tudo que o filme tinha pra me oferecer. Sim, com certeza. Você já vê que é um filme muito mais leve, já é um filme que a gente poderia até meio que classificar como Sessão da Tarde, né. Porque é um filme mais voltado pra criança, né. Você vê que é um humor mais caricato, os personagens são mais caricatos, mas mesmo assim ainda tem uma diversão. É claro que, na minha opinião, eu prefiro o humor do Taika Waititi, só que eu achei que foi bem colocado, tá bem legal. Dá pra ver que os aracnídeos e os insetos são a parte mais leve da Marvel, né. É verdade. E é um filme Sessão da Tarde no melhor sentido da palavra, né. Quando a gente fala, ah, é filme Sessão da Tarde, muita gente acha que a gente tá menosprezando o filme. Mas não, cara. Tem tantos filmes aí de Sessão da Tarde que são clássicos que a gente carrega até hoje. Pô, De Volta ao Futuro, que é o meu filme favorito, e é um clássico da Sessão da Tarde. Então esse filme, ele tem aqueles elementos de uma aventura, né, de uma aventura de Sessão da Tarde, de que os personagens têm um objetivo e tem vilões que ficam no caminho, mas os vilões não são tão vilões assim. E é aí que eu acho que pra mim tem um dos problemas do filme. Eu não gostei muito da forma como os vilões foram trabalhados. Alguns têm motivações interessantes e que realmente poderiam implicar em situações que o público se identificasse mais, em situações que gerasse mais comoção, em situações até que gerasse mais tensão. Mas o modo como os personagens são trabalhados, eu sinto que tudo poderia ser resolvido com uma conversa de cinco minutos. É, inclusive é aquele negócio que você não sente o perigo que o vilão traz. Sim, sim. Você fica esperando aquele momento que, putz, realmente tem um potencial, esse personagem consegue fazer alguma coisa. Mas, opa, peraí, mas já tá resolvendo. Os personagens são todos muito interessantes. Eles são todos muito divertidos, desde os antagonistas até o Squad Juverne, todos eles complementam muito bem a história. Até mesmo a família do Scott Lang, que surge ali, tá sempre de uma maneira muito divertida. Mas é o que eu disse, o modo como a trama foi trabalhada, como eles escolheram pra trabalhar essa trama, é o que não me agradou muito. Mas é o que gera a situação em sessão da tarde que a gente tem nesse filme, né? Então, eles mesmos brincam com essas situações diversas vezes, eles fazem piada com a estrutura, com a forma como as coisas vão acontecendo no filme, eles vão fazendo algumas piadas. Isso é muito legal. Eu tô sentindo que eles estão transformando o Scott Lang num Deadpool pra família. É verdade. De vez em quando ele faz uns comentários assim, que isso foi quase quebrar a quarta parede, isso foi quase uma coisa que o Deadpool diria se ele fosse um filme PG-13. E é isso que tá acontecendo, o Scott Lang virou o Deadpool pra família, pra família toda. É verdade. Eu acho que ele se torna quase todas as vezes. Só que a gente tem outros elementos que trazem o Scott Lang de volta pra uma realidade que o Deadpool não tem. A filha dele traz uma dinâmica muito legal. Eu achei muito legal o modo como ele foi trabalhado com a filha dele e você tem uma empatia absurda. Mesmo a menina não tendo tanto tempo de tela assim, como os outros personagens, como a Hope, como o próprio Hank Pym. Ela não tem tanto tempo de tela quanto esses outros personagens, mas quando ela aparece junto com ele, é uma sinergia tão grande que você... Nossa, mano. Ela rouba a cena. Eu quero ver mais, eu quero ver mais desse novo, eu quero ver mais isso acontecendo. Eles trazem a explicação do porquê ele não apareceu em Guerra Infinita. E aí também vem outro problema. Olha só, eu faço elogio e eu morde a sobra aqui. Mas eu achei alguns diálogos expositivos demais. Principalmente essa parte em que eles... Ah, vamos explicar o porquê o Homem-Formiga não apareceu em Guerra Infinita. E aí vem um diálogo que é uma parte cômica, mas que ela tá entregando pro espectador sem precisar contar a história. É tipo, deixa eu narrar tudo que aconteceu aqui. Ah, é verdade. Tem vários momentos em que tem essa narração, não tão explícita quanto esse momento do Guerra Infinita, mas em que eles estão basicamente expondo o que vai acontecer sem precisar mostrar o que vai acontecer ou o que aconteceu. É um recurso muito utilizado, não é... Nossa, só o Homem-Formiga faz isso e você vai reclamar. Não, cara, a gente tem isso em vários filmes, mas eu sentia que poderia ser trabalhado de outra maneira, até porque várias coisas nesse filme são trabalhadas de maneiras muito criativas. O que a gente tava conversando, cara, eles conseguiram colocar uma formiga usando uma furadeira e a gente não acha isso tosco. É verdade, a Marvel chegou nesse ponto que ela tá muito segura, né? Ela pode realmente fazer o que ela quiser, mas uma coisa que me incomodou, cara, eu vou ter que falar aqui. Eu vou ter que falar aqui. Inconsistência da partícula pin. Não tem problema existir Enterprise voando com motor de dobra e tudo mais, mas eu acho que tem que ter coerência dentro da própria fantasia. E eu não consigo aceitar que o Hank Pym explica que quando ele reduz o espaço entre os átomos, você mantém o mesmo peso, inclusive é até usado nos combates, né? Quando o Homem-Formiga fica menor, ele fica com uma densidade maior, dá aqueles golpes e sai andando pra lá e pra cá. Mas, gente, se eles estão encolhendo coisas do tamanho de um prédio, aquilo pesa 100 toneladas. Exatamente. Como que eles vão movimentar aquilo ali? Então eu acho que essa inconsistência me incomodou um pouquinho. É divertido pra caramba o jeito que eles usam, as coisas estão muito criativas, eles estão aumentando as coisas, diminuindo as coisas que você nunca vai imaginar, mas isso pra mim é um defeito dessa parte da física aí, gente. Eu acho que poderia ter sido explicado com uma frase, né? Ele fala, não, porque a gente consegue... Tem um campo que a gente altera isso, a gente consegue carregar. Uma frase poderia explicar. Isso não chegou a me incomodar durante o filme, mas quando você fala, é realmente, né? Eles fazem isso o tempo todo com outras coisas e a gente não percebe. Às vezes, o que pode ter acontecido é que eles... Não, deixa pra lá. Não tem spoilers. Mas é, mas é, realmente, uma frase era só falar. Eu consigo controlar a densidade também. E pronto. Isso. Acabou. Verdade. E um dos grandes destaques desse filme, é claro, tá no título Homem-Formiga e a Vespa. O modo como a Hope Van Dyne usa os poderes, cara, é sensacional. A gente consegue ver que ela tá completamente confortável naquela situação. Ela entende tudo o que acontece e ela sabe usar os poderes de uma maneira muito mais eficiente que o Scott. É muito legal ver a Vespa lutando, cara. Ela tá sensacional, mano. É tipo um dos melhores personagens que aparecem. A gente tem uma trama principal, né, que todos os personagens estão envolvidos ali e outros personagens que tentam atrapalhar essa trama que vão surgindo ali no meio. E a gente também tem um novo personagem sendo apresentado aqui, que é o Wu. Cara, que sensacional, né, mano? Porque ele é um antagonista que não é um antagonista e ele traz uma situação muito engraçada pras cenas em que ele tá aparecendo, né, velho? Então... E ele ainda traz uma outra dinâmica que você fica naquela tensão quando ele vai aparecer. Porque ele tá atrelado a uma situação muito divertida, velho. Ele é um antagonista leve, né, cara? Ele é um antagonista realmente engraçado. Porque ele tem o potencial de dar muita merda ali. Só que de uma merda que vai ser muito engraçada. Eles quiseram tirar aquela história do... E eles deram uma leveza tão divertida pra ele. Do começo ao fim, as cenas em que ele aparece são muito legais. E a gente tem outros personagens antagonistas, que a gente não pode falar porque é sem spoilers, mas vai sair um vídeo com spoilers, então vocês fiquem ligados. E a gente tem a Fantasma, que é a grande vilã da trama. E aí, cara, o que você achou da Fantasma? Cara, eu gostei muito da representação dela em CGI. Eu achei muito legal esses negócios que o pessoal tá meio com grite, sabe? O pessoal tá meio vazando, mostra o futuro e o passado ao mesmo tempo ali. As coisas... Cara, aquilo ali pra mim já ganhou. O personagem já me ganhou ali, mas realmente tá bem legal. Eu achei sensacional. Tem uma cena em que ela vai mexer em uns circuitos ali, apertar uns botões. E aí, tipo, uma parada já apertou o botão e ela tá apertando o outro. Sabe? Tipo, nesse bug aí, tipo... Ela vai gritar e você já vê uma sombra do rosto dela gritando. Quando ela sai, ela continua... Nossa, mano, é sensacional o uso dos poderes que eles fizeram ali. Tudo tá sendo mostrado de uma maneira muito bacana. A fotografia é muito legal. Eles têm planos que você não imaginaria que você ia ver. Essa dinâmica de ficar gigante, ficar pequeno, traz essa dinâmica também de jogos de câmeras diferentes, né? Então, você tem um carrinho de Hot Wheels pequenininho na frente e um furgão gigante atrás, né? E você tem essa dinâmica de mostrar os dois na mesma cena e você vê a discrepância de tamanhos. Cara, é muito legal. Eu acho que foi o filme com o maior product placement que já teve na história, né? Tem a quantidade de marcas que eles falaram ali pra justamente criar as situações engraçadas. Foi muito legal porque eu acho que dá uma coisa de você se assimila, né? Você consegue compreender. Traz pra realidade, né? Você sente que realmente... Ah, isso aconteceu ali. Isso aconteceu de verdade. As pessoas que estão ali passaram por isso, elas têm essa história pra contar. Eu sempre quis fazer isso, né? É verdade. Quem acreditaria que, na sua hora de necessidade, você se tornaria a nós? Não a mim. Nós vamos morrer. Eu não quero morrer. Nós não morrermos! Eu acho que esse filme melhorou muito alguns elementos do primeiro. Eu senti ele mais leve, ele é mais divertido. Então, talvez, se você tá procurando uma experiência mais densa depois de Guerra Infinita, você pode se decepcionar. É, realmente, esse não é um filme que você vai chorar assistindo como foi em Guerra Infinita. Mas é um filme pra você se divertir muito, acho que principalmente com a família, cara. Esse é realmente um filme família. E a gente já falou tanto do Scott Lang, mas a gente tem que elogiar o Paul Rudd, mano. Porque ele mandou bem demais, cara. Ele precisa muito mostrar a sua atuação nesse filme. O Paul Rudd, ele já mandava muito bem. Quando ele foi escolhido pra ser o Homem-Formiga, eu acho que ninguém ficou com o pé atrás. Porque ele é um cara que manda bem demais. Todo mundo adora o Paul Rudd. Ele é um cara de gente boa. Ele é o coringa do humor ali. Ele teve que sustentar alguns momentos nas costas. Ele teve que levar algumas cenas em que você fica... Nossa, mano, ele tá fazendo uma coisa absurda em cena aqui. E a galera tá rindo. E é esse o efeito. Porque a galera, o público geral, não tem que perceber as nuances da atuação. Eles só vão sentir. E ele conseguiu fazer todo mundo sentir isso. Cara, o Paul Rudd mandou bem demais. Todo mundo mandou muito bem nesse filme. Michael Douglas também tá sensacional. Mais uma vez o rejuvenescimento foi mostrado. Mano... Tá merda, né, cara? Você não consegue parar de admirar aquilo ali. Porque realmente... Cara, eu gostei muito do filme. Acho que ele tem os seus erros, mas no geral ele é muito positivo. Ele é muito divertido. É um filme pra você ver com a família. Eu vi ele no cinema duas vezes. Em sequência. Em sequência, literalmente. Literalmente, cara. Eu entrei na sala, assisti, saí. Entrei de novo e assisti. E eu curti o filme da mesma maneira. Eu consegui ver outras coisas. Então, não é um filme que fica cansativo. Não é um filme repetitivo. Queremos mais Vespa. Isso. Eu espero que vocês tenham gostado nessa análise. Fiquem ligados pra nossa análise com spoilers e algumas explicações de algumas coisas que foram mostradas no filme. E é claro, se você quiser saber mais sobre o universo Marvel e também sobre o Homem-Formiga e a Vespa, acompanha a gente nas redes sociais e também nas pessoais. Olha. Dá like. É isso, galera. Até o próximo vídeo. E que a força esteja com você. E que a força espera com você. Ih, tá valendo já? Dá like. Eu ia falar Homem-Cartaz e as Vespas já estão em formiga. Dá like. Quando ele foi escolhido como o Homem-Formiga. Dá like. Por mais que as pessoas ao redor não percebam que elas só estão rindo. Dá like. O... Dá like. Dá like.